E atenção pessoal, eu tô na California Racing e o que eu vou vender pra vocês são as jaquetas bárbaras da California Racing, tá? Eu na semana passada anunciei uma promoção realmente imperdível, que era a promoção de verão. Era a sua chance de comprar jaquetas de inverno, uma super jaqueta legal com preço de verão. E o que que essa semana eu vou fazer? Depois eu te conto. Deixa eu falar uma coisa. Tem tempo que eu não mostro essa jaqueta. Vamos ver de novo essa jaqueta aqui que é bárbara. Dá uma olhada. Uma senhora jaqueta da California Racing. Ela é toda de nylon de paraquedas resinado. Realmente coisa boa de super qualidade. Ela vira colete, tá vendo aqui do lado? Olha só, tem zíper, você pode tirar as mangas se quiser, vira colete. Você que anda de moto, não tem coisa melhor, gente. Realmente é bárbara. É uma jaqueta que eu posso dizer assim que é a prova de frio. Se você tá no Brasil, com certeza você não vai sentir frio de jeito nenhum. E se você pensa em comprar essa jaqueta pra viajar, aproveita porque realmente ela é bárbara, tá? Preço da jaqueta. O preço dela normal é de 1 milhão 320. Você tem várias cores pra escolher, vários tamanhos e tal. Na semana passada eu anunciei uma promoção bárbara e essa jaqueta saía por 890 mil. Às vezes você tá me perguntando, mas já acabou, né? Não. Cheguei aqui, a gente conversou com o Coy e ele falou o seguinte, eu vou segurar esse preço até o final do mês. Então você tem até quarta-feira pra faturar essa jaqueta aqui por 890 mil cruzeiros. Sendo que no domingo você vai pagar essa jaqueta em duas vezes. Você vai fazer dois check-ins, tá? 890 mil cruzeiros no domingo, divididos pra você em duas vezes. Tá barata demais. Olha, é jaqueta de inverno com preço de outono pra você, que não é mais preço de verão. Não tem que aproveitar, isso aqui é loucura. E tem mais uma coisa que é super legal, são as mochilas da California Racing. Por 245 mil cruzeiros você tem uma senhora mochila. Dá uma olhada, com bordado eletrônico, zip reforçado, realmente é bárbara. Tem que aproveitar aí mesmo. Promoção só até quarta-feira, domingão de 10 até às 6. No shopping Ibirapuera, piso Jurupi, só domingo em duas vezes pra você. E tem também na General Osório, 711 no centro e também no Golden Shopping São Bernardo do Campo. Telefone é 542-9436. Corra e aproveite California Racing. E aí